E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Tomei, vloga, 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 vloga e hoje E hoje a gente veio ver animações de Rainbow Friends Sim, além disso também vamos ver várias coisas muito engraçadas e vocês vão gostar demais Mas antes galera, não esquece que é muito importante o seu like e clica no botão de se inscrever-se No sininho, em todas as notificações Valendo com o dedão, tá? 3 segundos pra vocês fazerem isso 3, 2, 1, deixa o like Vamos lá Ashley vs. Momilong Legs Momilong Legs contra o DJ do Five Nights at Freddy's Quem será que ganha nessa briga Ashley? Quem é o mais perigoso? Quem será que é o mais perigoso? Eu acho que é Momilong Legs Porque ela faz um monte de monstro virar outros monstros Aí eu perdi mais homilégio Ele vai fazer o que? Dar um DJ? Já era Momilong Legs, é massa, certeza Obviamente o DJ vai fazer música, que nem Ashley falou, não faz sentido Agora, o Blue tem um poder de 7.10 contra o Hung Wung É verdade, eles são azuis, são um igual É verdade Quem é o mais forte? Eu acho que não sei Briga Vai, vai, quem será que vai ganhar agora? Que vontade é essa? Vira um jogo de luta Do nada, o que que é isso, gente? Acho que é um daqueles joguinhos que tem de celular pra ficar fazendo luta Mas o Hung Wung amassou o Blue Não teve chance não, Ashley Você achou que seria, que o Hung Wung amassaria tão fácil o Blue assim? Ah, eu achei que sim É, eu achei que, é, porque o Hung Wung é mais alto, né E o Blue, ele é mais forte Eu achei que, é Eu achei que o Blue ia amassar, mas Beleza, apesar que se também o Hung Wung morder Você arrancava a cabeça do Blue, porque a boca dele é cheia de dente Vamos ver essa animação muito da hora aqui, galera É o Blue Nenê Oh, a historinha do Blue Nenê Tá dormindo Coitadinho Tá não, né? Tá indo dormir Ele tem pesadelo com o Green? Acho que ele quer o Green Ah Ah, quem cuida dele é o É o Red O Red? Esse é o Red? É, eu achava que era pro, mas é o Red Ai, eu achei que não sabe lá, mas eu neguei Corre, daí Eu tô com ele Ah, ele tá sonhando Coitadinho do Blue Ele tem a coroa igual a minha, galera É Beleza Que isso, sonho deles? Deve ser Não é do Beacon Hair Do Roblox Ah, ele tá escondido Ah, deslula a caixa, é verdade Todo mundo acha ele, pô Oh, o que que é esse? Agora o Orange tá correndo por aí Que sonho Olha lá Spoiler do capítulo 2 O Purple O Purple, galera Ah, reportou ele Caraca Porque ele tava na ventilação Nossa, o sonho do cara é todos os jogos misturados Tá bom, tá bom Agora, como seria o sonho do bebê Red, né? É o Red Neném Vamos ver qual que seria o sonho dele, galera Foi dormir? Eu quero um laranjinha Laranja não Ah, laranja Ah, é verdade Ele quer a companhia do laranja Blue apagou as luzes e... Que isso? Sumiu Que isso, cara? Tá debaixo da cama também? Tá escondido Que isso? Nossa, ele é um cientista maluco Meu Deus Foi, Blue, dá aí Não veio com ele Que viagem é essa, gente? Nem eu sei Só tô indo na onda Vamos ver, vamos ver Agora é o sonho do Blue, tá? É Agora o Green, esse daí vai ser o Orange? Claro Aqui mostra fora Esse aqui vai vir na ventilação Ah, que a gente falou Vai ser o Purple da ventilação E aí o Bacon Hair Bacon Hair E esse é o quê? Um cara sonhinho Agora é a vez do bebê Green dormir O que será que ele vai sonhar, hein? Será que ele vai sonhar com o Broccoli? Por quê? Porque ele é verde Ah, pode ser, né? Não sei, eu acho que... Será que o sonho com o Hulk? Será que o Hulk é o pai dele? Será? Agora eles estão sonhando que estão comendo? E engraçado que eles já começaram a associar, né? Pride Night at Ferry Não Pride Night at Ferry Pop Playtime com o Rainbow Friends Que tá fazendo muito sucesso também O jogo do Roblox de graça, galera Se você não jogou, é muito legal Agora estão vendo quem consegue comer Como assim o Hulk tem um milhão de dente? Como ele não consegue comer? Aí eu não sei É porque tá congelado Ah, ó O Red é o cientista Nem é o Red É o Blue Só que ele ficou super apimentado Por causa que ele comeu Um hambúrguer muito quente E daí virou o Red Muito bem Caraca, muita pizza Muita pizza E um Green Redondo Eles estão todos O Green Ele tem uma cabeça retangular Nossa Ele ficou muito forte Cresceu Tanto que ele comeu Comeu tudo Mais uma historinha Agora Esconde-esconde Estão prontos? Aí vou eu Nossa Hoje ele tá ali, cara É, pô Tá fácil Ele anda tão engraçadinho Não vale Por que o Green Não se escondeu Atrás da árvore? Isso é muito mais fácil O Green se esconder Olá Tá ali no árvore O que é o próximo que eles vão achar? O Purple No meio das pedras O que ele achou? Não sei que é um diamante? Galera, lembrando que o Purple ainda não tem no jogo No capítulo 1 Vai sair o capítulo 2 Ou em uma atualização vai entrar o Purple E o Yellow São os novos monstros do Rumble Friends Do Rumble? Não, eu falo Rumble Rainbow 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 Amigo que o arco-íx seria, né? É É isso aí E essa música? Agora tô dançando super dudões Solta a balada, deixa o like Deixa o like, galera Oh, 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 oh Olha a música Agora virou o Friday Night Funk Todo mundo dançando e gritando igual Vai em casa Aí dança Uh, uh, azul Verde Dançando Laranja Incrível É por isso que eu faço aula de dança É por isso que eu não faço aula de dança Vamos lá Seis piadas ruins Sobre Rainbow Friends Sobre Rainbow Friends Sobre Rainbow Friends Não, qual jogo? O Rabão Friends Ah Você sabe qual a comida favorita do Blue? Não Qual? Blueberry Ah, blueberry Cara, por que esses monstros estão de óculos? Ah, é porque agora eles são os Raibã Friends Não entendi Raibã é a marca Não sei não Por que? É porque ele vai pra igreja Ah Sabe qual a série favorita dos monstros do Rainbow Friends? Não sei Qual? Eles gostam de Friends Tá entendido? Você sabe por que cada monstro do Rainbow Friends é de uma cor diferente? Não Por que? Porque eles são os Rangers Friends Meu Deus, gente É tanta piada ruim que no fundo Lá no fundo Eu achei engraçado algumas Vamos lá Cara, dois e meio Que que é isso aí? Não sei Rainbow Friends Vamos ver Enjoy, se divertou Proveço Uou Mais música, Ashley Olha, Rainbow Friends So green Uh Solta o som, DJ Orange Aumenta aí, editor Uh Caraca Uh Dança em casa Green Uh Orange Red Aprenda Ah Todo mundo dançado Top demais, guys Vamos ver como seria o Rainbow Friends no Natal recebendo um presente, né? O Blue, vamos ver Nossa, ele sai com lendinha Nossa, bem agressivo, né? Agressivo, né? Caraca, ele ganhou uma bike Uau Olha lá, o Riot vai ensinar ele a dirigir a bike Hum É Acho que ele não sabe dirigir, pilotar a bike não, Ashley Muito bem, parece que é Sophie Ele tá colocando rodinhas? Ah, colocou rodinhas Nós vamos colocar uma bicicleta de rodinhas pra Sophie Porque ela não sabe O que é isso aqui? Donuts e panquecas O que você prefere, Ashley? Donuts ou panqueca? Sai voando Eu acho que é o Donuts Você prefere sair voando? Tá bom, ela prefere sair voando Beleza Ah, não tem boca É verdade, ele não tem boca Quem você prefere, o Sonic ou a Sônica? A Sônica A Sônica? Eu prefiro o Sonic Vai, Sonic Ih Sonic ficou sem nada, irmão Ih Ih, ficou brabo Que isso? Que isso? Muito rápido Gente Morreu de cintura? Não entendi, foi nada Não entendi esse final Quer dizer, não entendi, foi nada O que que tá acontecendo? Mete esse meme e fez, Ashley 3D animation Não acreditou É 3D esse? Duvido Até agora a gente não viu nenhum 3D, galera Oh, é por 3D mesmo Caraca, parece filme da Marroca Que doido, gente Não, ficou legalzinho até 3D Ficou legal Esse com as texturas assim ficou da hora Olha O que que é esse? O que que é esse? É o Purple É o Purple Nossa, o Purple é muito forte Na verdade é Pink Na verdade é Pink O que que é isso? Outra música Outro clipe do Rainbow Friends Agora eu tô achando que o Rainbow Friends é... Como aquele jogo que você gosta? Dançarino Friends Night Funk Night Funk, é Só falta vir as setinhas assim Será que não tem o Friday Night Funk do Rambo pra gente gravar? Será? 2.0 Se inscrevam lá, hein, galera O que que tá acontecendo, gente? Deve ter o modo Saiu voando a cabeça? Saiu voando a cabeça dele O Purple brigou com todos Porque eu não sei Ninguém entendeu foi nada O que que tá acontecendo? Eles viraram mosquitos, Ashley Meu Deus O que é isso? Vamos dançando, galera Em casa Todo mundo Dança, dança, dança Comenta aí qual é o seu preferido Green, Blue, Orange ou Red O meu é o Blue Comenta aí que eu vou estar dando o coraçãozinho Qual é o seu, Ashley? Acho que é o Purple Galera, antes da gente se transformar em personagem do Rainbow Friends Eu no Purple E a Ashley no Yellow Você tem que deixar o like em 3 segundos Clica no botão de inscrever-se No botão de inscrever-se Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Vai também Vloga Vloga, não vloga? Vloga Valendo 3, 2, 1 E... Ai meu Deus Eu sou o Purple Novo personagem malvado do Rainbow Friends Eu sou o Yellow E se tomem cuidado com a gente Que quem não deixar o like A gente vai Pegar Bora pro vídeo Se liga nisso Coloca Nossa, muito duro Corre E ainda uma música do Ferdinand Não, não Olha o turno que ele tá Não faz isso Não faz isso, amiga Galera, não subam em lugares altos assim É perigoso, tá? Nossa, ele põe por cima do Blue Melhor dessas coisas Tudo perigoso Oh, Reddy Nossa Coitado do Reddy Se fosse aqui em Orlando Se fosse aqui em Orlando O Jacaré ia Meu amigo O que que tá acontecendo aqui, Ashley? O Hugwug tá caindo Um desenho do Hugwug Welcome to... Cedo Ué, o que que é Cedo? Cedo é o nome do cara do canal, provavelmente Ah, entendi Vamos ver o que que ele tá aprontando aqui, Ashley Olha o Reddy Olha a dança Solta o som de Jay É a música Incrível Aumenta o som de Thor Vai, dança em casa, galera, com a gente Olha ali Olha o Purple Pera, pera, tudo Volta, volta Olha isso, galera O Purple já tem aqui Todo mundo tá falando no capítulo 2 Do Rainbow Friends Ele vai tá no esgoto Acabamos de solver Solver, né? Como fala? Falei errado Galera, acabamos de descobrir que O Pink, na verdade, não é Purple É Pink mesmo Isso, o nome do novo vilão é Pink, galera E tava todo mundo chamando de Purple Não faz sentido Por que que tão chamando um cara que é rosa Mas aquele ali é roxo Isso se chama Daltonismo Bora ver outra agora, galera Que isso? O Blue tá alimentando Eu sou o que gosta de ração O Orange gosta de ração, né? Oh, oh Oh, oh, o dedo! Meu Deus! Não! Não! Oh, oh! Sério? Olha lá, o mundo estranho Aqui é o mundo velho No inglês é o mundo velho Oh, não! Caraca, explodiu Explodiu Tá, se fosse um tipo um anime Desenho de anime Versão do Wormbo Friends anime É música! Dança, Ashley! Yey! Caraca, galera Sério, chega de música Vamos ver outra Bora ver o próximo! Meu Deus, que isso? Corre, cara! O Blue tá atrás de você! Fugiu! É muito... Ele do nada é Little Green É muito doido, galera Que ele usa Tipo, acho que a GoPro na cabeça Ou na boca Ele usa na boca Pelo que eu tô vendo a sombra Caraca, cara doido, velho Ele usa uma GoPro na boca Segura com a boca e vai fazendo Olha, galera, que doido Meu Deus Essas coisas que ele faz no mundo Ele vai se quebrar? Não, vai com certeza Ele vai ter quebrado Uma perna, uma costela Não pode ficar escalando assim, galera Homem-Aranha Só lá no filme lá Tá rolando E até ele se dá mal, às vezes, hein? Aham Opa! Que isso? O Blue O Green! Corre, ó! Pegou, já era! Agora foi pro lobby Que isso? Corre! Conseguiu escapar aí? É liso O homem... O homem tá ensabuado, galera Deve ter passado o óleo no corpo Deve ter passado o óleo pra escapar Os caras segurarem ele Desliza, desliza Corre, irmão! Vai lá, foge! O que que tá acontecendo, galera? O que tá acontecendo? Meu Deus! Nossa! Ele fugiu Ele fugiu Sai de pau pra ele Ele conseguiu fugir, galera Sai de pau Sai de pau Sai de pau Sai de pau O cara é espetacular Ele fugiu Agora a gente tem aqui O do Sonic Que isso? Vai peinar a tua mão Tira a mão daí Não, não! O Sonic ficou bravo! O Sonic ficou bravo! Claro! Claro! E com a sua namorada dele Meu Deus do céu! Tá maluco? Vaza, cara! Olha o mini labirinto! Olha o Sonic Nossa, tá todo mundo atrás dele Nossa, você viu aquele lá O cinza? O Tails Eu acho que é o Tails O Tails do mal Eu sei o que eu conheci Pelo menos Corre, corre! O Sonic não tava tão Muito feliz, não Ele pulou por cima dos canhões Caraca, isso aí vai dar B.O., hein? Se for aqueles canhões preservados ainda Tipo de museu Isso! Se a punta se aperta Ai, tomou o olho do tapão Olha a mulher Olha a se bingou É, cara É Já era Já era Vamos lá Agora eu tô numa caixa misteriosa Com botões Caixa misteriosa Ice Cream Opa! Sorvete é muito bom É O Bruce deu bem E o Green? O que ele vai conseguir, será? Ué Ele não tá babando? Não deveria ser Você tá babando? É É o errado É que ele tá com fome Que guloso, cara! Tá tão engraçado hoje Popcorn? Pipoca é bom também O que você prefere, Ashley? Pipoca ou sorvete? Sorvete Sorvete? Comenta aí, galera O que vocês preferem? Eu gosto de sorvete de sobremesa E pipoca pra assistir filme Hot Cola? Hã? O que é Hot Cola? Quente? Cola quente! Ah, Coca-Cola Não Hot Cola É Coca-Cola quente? Caraca, mano Você tá doido Coca-Cola quente É uma ruim Vamos lá O que tá acontecendo aqui? Eles estão no back room E aí? Vai ajudar ou vai atrapalhar? Se juntaram Qual que você acha? Direita ou esquerda? Acho que é rápido? É, direito Direita? Eu também iria pra direita Oh, oh O Blue quer ir pra esquerda, hein, galera Caraca, mas eles são monstros? São medrosos? Como assim? Não sei Como assim? Não faz sentido, galera Monstros que tem medo? A gente tem medo deles Beleza? O Green vai pra pra direita Vamos ver Vai pra direita? Beleza, beleza Ah! Que isso? Saiu do outro lado Meu Deus Nossa, o que aconteceu? Isso aí tá parecendo uma máquina de lavar roupa, Ashley Aham Caram todo Cadê o Blue? Não, né? Acho que eles estão zoando pro outro lado Cadê o Blue, galera? O que aconteceu com o Blue? Olha lá, o Charizard Tá tocando fogo dele? Não! Botou fogo no Green, Ashley Já era o Green Já era o Green Aquele churrasquinho Dança 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 Vai, 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 vai Comenta aí qual o seu personagem favorito Qual que é o seu? Acho que é o Purple Purple não existe? Sim Ah, é o roxo, né? É, ele tem esgoto O meu é o Blue O meu favorito é o Blue, tá, galera? É porque ele tem a cor do egógeno Agora ele tá querendo virar um mosquito Porque ele viu no vídeo Caraca, ele vai fazer uma poção pra virar um mosquito? Isso mesmo Não sei o porquê, mas beleza, né? Será que vai dar certo? Vamos descobrir, hein? Agora iremos descobrir Bebeu e... Tomou um golinho Acho que não tá passando bem Vai vomitar tudo? Será que vai vomitar? Ih, olha lá o Purple Que você falou que é o seu favorito Ele vai experimentar? Não acredito que ele vai fazer isso O que vai fazer? Cuidado, Purple Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia, Purple Deve estar tirando que é suco de morango Ô, ô, ele vai virar um mosquito Nossa, salvou ele Salvou nada, o Green rompou O Green rompou Caraca, quem vai se transformar no mosquito? Se for Por que eles não se transformaram no mosquito? Não, eu acho que eles acham que é uma vitamina agora A gente sabe o que é esse Ah, o Sordete Meu Deus Caraca, botou fogo Ele quebrou tudo Tá pegando fogo Eles dois, ele vai ser um mosquito Funcionava, funcionava Funcionava, funcionava E o Blue? Não virou um mosquito Porque ele bebeu Não virou um mosquito Então tá, né? É, porque ele tomou só um pouquinho Ele virou um mosquito também Então beleza Eu nunca queria virar um mosquito O mosquito só passou e faz assim Já era Péssima ideia O que que tá acontecendo, gente? Tem um dedo gigante atacando ele Oh, sai de foco É de um herói Debe, faz debe Vai atacar o fogo Verdade Será? Mordeu Engraçado O Orange parece um jacaré Agora que eu pensei nisso Rapaz, parece um dinossauro também Dinossauro também Isso Isso, agora virou um furacão Do nada Nada a ver De um dedo amassando Vazei Nem quis ajudar O porpo Falou vazando Mas ele ajudou ele Nossa O porpo Falou vazei Ah, ajudou Também salvou ele Amigo de verdade Ajuda É isso Sai de foco Esses vídeos Caraca Um vídeo mais louco que o outro Mas o meu favorito Foi o do parkour Os caras do parkour Eu acho que o mais legal de todos E você? Achei legal Dos parkour também E aí, filha arada Sejam bem-vindos ao canal Pai do bem Vlog Vlog E hoje é o dia de pai Versus Filha E hoje é versus Em quem acerta mais No Rainbow Friends Acerte diferente No Rainbow Friends E vocês de casa Também vão participar Então já pega o papel Para anotar Ou anota na cabeça Aqui E se prepara Que vamos ver Quem faz mais pontos Mas antes Deixa o like Antes do Rainbow Friends Atacar a gente Ele está vindo Galera Olha ele está correndo Deixa o like rápido Rápido Deixa o like Ele vai atacar Você consegue Clica no botão de se inscrever Sim Rápido Ele está vindo aí Ufa Ele não veio Eu achei Boa Estamos vivos Graças a você Que deixou o like E se você não deixou o like Tô de olho Bora pro vídeo Vamos lá Acerte o diferente Valendo Ashley Cadê o diferente Qual que está diferente Galera tem que acertar Procura quem está diferente É a coroa Não é É o olho Não sei Caraca Pera para tudo Vou parar aqui Pra dar um tempo A gente tentar acertar Porque esse está difícil Hein galera Caraca Rapaz Esse aí está difícil Galera Vocês de caso Já acertaram Qual que está diferente Caramba Achei É o olho desse cara aqui Palma pro pai Um ponto pro pai Já começamos o placar aqui E Zero pra mim Zero pra Ashley Bora pro próximo Acerte os três diferentes Valendo Coraçãozinho Esse aqui está sem o coraçãozinho É Vamos lá Esse daqui Não 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 O coraçãozinho está diferente Já achei aqui Galera Deixa eu ver o próximo Caraca Esse está difícil Hein Ah Está sem a coroa Dois pra mim Dois pontos pra mim Está sem a coroa Falta mais um Caraca Eita Cadê o outro E o olho do cara Está diferente daqui Galera Três pontos pro pai Eu sou o melhor Eu sou o melhor Vem comigo Eu sou o melhor Nobim E vamos ver se é isso mesmo Acertei O total de Quatro pontos pro pai E zero pra mim Ah Só de pausa Muito obrigado Muito obrigado Vamos pro próximo Achei a estrela Achei a coroa E aqui o negócio Ela estava olhando Enquanto eu estava comemorando Produção Não Mas agora eu tenho três pontos Ninguém disse que não valia Produção Ela achou Ok Esse aqui A gente vai achar As três símbolos Que estão aqui Ela achou a coroa A estrela E o Z Três pontos para a Ashley E quatro pontos Para o pai Ainda estou na frente Porque eu sou o mais bravo De todos Bora pro próximo Valendo Vamos lá Caraca Encontrou os três objetos Certinho A Ashley acertou Uma palma pra Ashley Agora Encontra o quanto é diferente Galera Let's go Será que é o Baba? Caraca Esse tem muita coisa Pode ser diferente Deixa eu ver Achei O que? Que coroa A coroa Cara Tá com um pedaço a menos Da coroa A Ashley acertou A Sánica Igual Quatro pra Ashley Quatro pro pai Yes Bora Ache os três diferentes agora Vamos lá Aqui é a cor da Baba A cor da Baba O molho não tá aqui Eita Uma pata Achei a pata Beleza Um olho não tá no pote A baba tá diferente E a pata Beleza Quanto que tá mãe? Três pontos para a Ashley E cinco pontos para o pai Não faz mal galera Eu irei virar Quem vocês acham que vai ganhar Comenta Eu acho que o pai vai ganhar Time pai Ou time Ashley Que a gente vai tá dando Agora Vamos ver Volta em mim galera Volta em mim Vamos pro próximo desafio Se preparem vocês de casa também Let's go Achei as três peças Aqui é a luz As luzes Coroa E a água Igual Ponto igual mãe Quantos que tá? Três pontos pra cada um Nove pontos para a Ashley E oito pontos para o pai Próximo Agora acerta o desafio Qual que tá diferente galera Vamos lá Vamos lá Acho que eu sei o que é Mas posso estar em mim Caraca Esse aí é difícil hein Nossa Esse vou tentar dar um pause galera Pera aí Dei pause aqui pra nós ver Porque esse aí tá difícil Caraca Será que é o dente? Será que é o braço? Nossa Esse é muito Muito difícil mesmo Galera de casa Ah já sei o que pode ser Não achei O ponto é pra você pai Já achei O que que deve ser Não achou? Eu acho que sabe o que que é Acho que tá faltando o zóio esquerdo dele Em algum lugar Ou o risco do zóio Deve ser isso Será que é isso galera? Se preparem Se preparem E não Acabou o tempo Não sei também o que que é Não achei Vamos ver o que que é esse Não dá pra saber qual é Caraca Era o braço Como a gente não viu o braço faltando ali? Era o braço galera A língua Bora A língua tá diferente O cubo vermelho lá atrás O cubo vermelho aqui atrás Beleza Ai que lindo o osso O osso Eu também ia falar isso junto Eu falei primeiro Você viu que Dois pontos pro pai E dois pontos pra Ashley Roubado Não eu não sabia o nome disso Eu ia falar o lanche Igual galera Quantos pontos mãe? Doze pontos para Ashley E dez pontos para o pai Tubarão O cubo E frágil Ele olhou Dois pontos pra mim Dois pontos pra mim nesse Eu encontrei o cubo primeiro E o tubarão E a Ashley só encontrou o frágil Doze pontos para Ashley E doze pontos para o pai Tudo empatado Tá tudo empatado Tá tudo empatado Tá tudo empatado Tá tudo empatado Será que a galera tá assistindo Já clicou no botão de inscrever Isso é Ashley? Ou será que já apertaram O sininho de todas as notificações? Só os brabos Só os mitos já fizeram E se você já fez isso Comenta Eu sou da Pai Gang Let's go Próximo Acho diferente Caraca Esses são muito esquisitos Eu não tô entendendo O que tá acontecendo Na imagem Eu não tô entendendo Nem o que é a imagem Pra entender Nunca sei nem entender O que é esse bicho Eu só sei que é o Orange Ah, é o Orange É o Orange do Rainbow Rainbow Friends Saindo de um túnel De um escorregador Caraca, gente É, saindo de um esgoto Parece, né? Uhum Nossa, mas o que é? O olho não é? O olho seria o mais fácil de ser Porque o olho é o destaque de tudo Nossa, gente Que complicado Eu já quero um dedo mais... Ah, é o dedo Só pode ser o dedo Mas tá difícil, hein? Meu amigo Não é dedo Será que é uma unha faltando ali? Deve ser uma unha faltando Gente do céu Achei a língua Eu falei a língua Esse aqui tá sem a língua Let's go, Ashley Não chora não Eu sou o melhor 13 pontos para o pai E 12 para a Ashley Vamos lá Acha os objetos Valendo A gravata A gravata A língua O olho E a língua Gravata A língua que eu falei E o olho Então a Ashley Empatou comigo São dois pontos para a Ashley E um para mim É isso, produção? Isso mesmo 14 pontos para a Ashley E 14 pontos para o pai Bora Agora, acha os objetos Aqui o 23 E o olho Dois pontos para cada um Não Dois pontos para você Dois pontos para mim Por que dois? Porque eu achei também tudo 17 pontos para a Ashley E 16 pontos para o pai Tá ganhando por um ponto, hein? Vamos virar isso aí Vamos confirmar O balão, né? Obviamente o balão O olho E o número 23 Viu comigo? Acha diferente Que tá diferente Tá diferente Eu já sei o que que é Quer ver? Eu já sei o que que é Eu já sei Vou até dar pause Porque esse é o momento Foi por outro jogo O que aconteceu? Não Caraca Explodiu o computador Bora lá Bora lá Qual que tá diferente Voltei e consegui arrumar, galera Aleluia O olho Achei O quarto tá sem o olho E tudo empatado 17 a 17 17 a 17 Oh, oh, oh Vamos lá Se prepara Acertei 17 a 17 Você disse que ganha ponto O fio, os tambores e coroa Aqui o nariz E aqui o joelho Ganhei Não Ganhou Falamos junto Eu falei 3 Eu falei não E eu falei 3 Coroa, nariz e joelho O nariz e o joelho Eu falei primeiro Não Falamos junto Empatou Mas eu falei primeiro 20 pontos para a Ashley E 20 pontos para o pai Só de papo, nariz Calma, ele tá empatado Eu ganhei o dinheiro Agora Ache o 3 A coroa A caixa E a língua Tá vendo? Para o meu de novo 23 pontos E 23 pontos para a Ashley Isso nunca vai desempatar Tem que ser o objeto Esse objeto é muito fácil É o blue A gente sempre vai achar o blue coroa Pô, isso tá fácil Vamos lá Agora acha o diferente Agora quem achar vai ganhar É o momento final, galera Quem vai achar o diferente Nossa, esse buga a cabeça, hein Esse tá bugando, Ashley Para, 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 Ashley O, o A Ashley tá baixando assim, ó Tá entrando no computador, galera Aí tá assim, ó Aí tá entrando assim, galera Tá trapaceando O que é isso? O que é isso? O que é isso, produção? E agora? Nossa, esse tá muito difícil Pera aí Não é o olho Não é a careca Todos eles são carecas Ué? Já sei o que deve ser Já sei o que deve ser Já imaginei Já imaginei o que deve ser É a gravata É a gravata É a gravata É a gravata Não, não é a gravata É o olho Certeza que é o olho Agora vi o olho É o olho É o olho Não, 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 não É a manga É a manga É a manga É a manga O botão da manga É a Amanda É a Amanda É a Jurema É a Jules Clayton É a Jules A Carlinha A Isa Não sei o que ela não vai rolar Isso aí não vai rolar Isso aí tá difícil demais Oxi E aí, galera Sejam bem-vindos ao canal Pantamem Vloga Vloga no vloga Vloga E hoje, galera A gente vai reagir Ao vídeo De origem Do Rainbow Friends E é um canal Olha só que da hora Dubla Animado Eles estão quase batendo 100 mil inscritos Depois se inscrevam No canal deles, tá Eles salvaram a gente Porque a gente vai ver Inglês Mas como eles dublaram A gente vai ver O vídeo deles Então antes da gente Se transformar No Pink O novo Rainbow Friends Do capítulo 2 E no Yellow Nossa, tá de Yellow, hein Você tem que deixar o like Em 4 segundos Clicar no botão de inscrever-se No sininho Todas as notificações Valendo 4 3 2 1 E... Ah, eu vou pegar E vou acabar com todo mundo No capítulo 2 Um Rainbow Friends E eu sou o Yellow Yellow Você acha Quem vai ser mais malvado Você ou eu Eu vou ser mais malvado Com essa carinha aí De pato Eu acho que não Você não tem cara de malvado Já eu Eu tenho cara de muito malvado Bora, galera Estamos aqui E vamos assistir O vídeo Agora Eu sou o Lucas E eu sou o Vitor Nós somos O Dubro Animado Estou preparado Para mais um vídeo Então vem com a mente Olha que da hora É o Lucas e Eu sou o Vitor É o Lucas e o Vitor Vamos ver Rainbow Friends Tenho um dia colorido Opa Ele foi na festa Chegou na festa Corre cara Não, não, não Não vai aí Aí tem o Purple Certeza Eu não sei se eu Eu não estou preparado Para isso, cara Medroso Você é muito medroso Sabia? Era só uma pegadinha É Eles fazem voz de menina também Você viu, Ashley? Eu vi eles É verdade Eles são reais, não é? É claro que eles são reais Não é, seu burro Você está falando Dos Rainbow Friends Não é mesmo? É o Rainbow Friends? Peraí Mas você não sabe quem é o Rainbow Friends? Você não conhece eles? Sou famoso, pô Sou famoso, pô Tem até um lugar para festa Eles são tão fofos Você não acha? Pena que agora eles não estão fofos de novo Fofos, Ashley? Olha, eles eram bonitinhos Mas agora que são do mal não é? É, eles são fofos A ideia foi ser fofos Mas eles são muito do mal O Rainbow Friends era um entretenimento familiar mais popular da cidade Nada a ver O mundo estranho é muito mais melhor do que o Rainbow Friends E muito mais popular E também muito mais divertido Não, o Rainbow Friends costumava ser popular Mas agora hoje em dia ele não é mais popular como antes Ah Agora faz sentido Então seria por isso que alguém tinha trocado a placa para aquele lado Por apenas um cara que só queria alegrar as crianças E lá tinha os Rainbow Friends Uau Esse é o seu de fantástico Todos saíam muito felizes de lá Até que o mundo estranho abriu E sabão a atenção das crianças Então o Rainbow Friends não estava mais chamando a atenção E todas as crianças nunca mais voltaram E sem crianças Sem dinheiro E sem dinheiro Não tinha como pagar os funcionários Então os funcionários nunca mais voltaram Coitados Nossa, coitadinha Ele ficou sozinho Mas ficar sozinho pode mudar muito uma pessoa Ele ficou malpado Ele então ia fazer um novo sol Um novo sol do Rainbow Friends Ele também precisava de funcionários para ser o Rainbow Friends Mas esses funcionários nunca iriam sair de lá Como assim os funcionários nunca iriam de lá Deu me defender aí Os Rainbow Friends na verdade são os funcionários que foram transformados no Rainbow Friends Vamos descobrir isso agora Ashley Ei, olá Você é aquele cara do mundo estranho, não é mesmo? Que estranho Esse não é o número do mundo estranho? É, não precisa se preocupar não Aqui é o mundo estranho sim E vira direita, tá bom? Não se esqueça disso É claro Sim, direita É lá onde fica o mundo estranho Ah, foi ele que virou a placa? Ué, foi ele que virou a placa Oh, oh Ele deve ser o Red, então Será? É, ele tem um... Espero que eu chegue logo Tá subindo muito E eu estou com muito frio Tá subindo muito O que é isso? Fofinho, os meus meus duplam muito bem O que aconteceu? Seja bem-vindo ao mundo estranho Pegou ele, galera Levou embora F Ele vai ser o Blue Porque ele tem um cabelo azul Olha lá Eu estou no hospital Ele vai ser amigos das crianças Cuidado, isso vai dolor um pouco O que? Como assim? Ele é Blue Ai, mas ele deu um choque Deve um choque Agora ele está se transformando Ele ainda não desistiu Ele queria mais personagens do Rainbow Friends Ele mentiu quase Deficiente visual O Green, galera Para quem não sabe Ele não enxerga Ai, também a cabeça dele Garantiu o gol do Green É, claro O desenho fez igual, né? E também Vamos lá, vamos ver O cara totalmente faminto Que só queria comer O Orange Um bandido Que se esconde no esgoto Será que é um bandido Que se esconde no esgoto? Ele é só Nossa Nossa, eu não acredito nisso, galera Depois de conseguir os seus novos funcionários Eles decidiram abrir o Rainbow Friends Play Place Rainbow Friends Play Place Como seria isso? Vamos ver Eles parecem tão reais Eles são mais reais que antes Que antes E tinha muito dinheiro Ficou milionário Os Rainbow Friends não estavam tão felizes assim Pronto Já fizemos o nosso trabalho Agora nos deixe sair Por favor O que? Como assim? Esse corpo é permanente Você e os vão ficar aí com esse corpo para sempre Agora é direto ao trabalho, seus preguiçosos Os Rainbow Friends não queriam aceitar isso Não Não vamos aceitar isso Eu não quero ficar com esse corpo permanente para sempre Muito bom, rapazinha dele Não Eu não quero aceitar isso Eu não vou Eu não sei dar esse corpo É muito bom Muito bom É engraçado porque as crianças doblando ficam melhor ainda Eu não quero viver minha vida Eu não quero dançar e cantar essas musiquinhas idiotas Vamos nos vingar e fazer o que você fez com a gente Alguns estão no mundo de você virar um Rainbow Friends Como assim? Vocês estão malucos? Por isso que ele vai virar um Rainbow Friends E é por isso que ele não quer deixar a gente sair dali Será que ele quer nos transformar também em Rainbow Friends? Pode ser Pode ser que é por causa disso Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ele vai fazer ele virar um Red Eu acho que não vai dar certo Aqueles idiotas nunca vão ameaçar Ameaçar Dessa vez o Purple encontrou ele Ele morreu e nunca mais voltou Essa é a origem dos Rainbow Friends Agora você está com medinho, não é? É, provavelmente essa história é falsa Esses caras não... É, eu sabia Você está completamente medroso Quê? Quem disse que eu estava com medo desses Rainbow Friends? Eu ainda Corre, corre Fique com a gente Corre dali galera, tá maluco? Oxi, oxi Vamos dançar e cantar Retiro de óbvice Essa história é totalmente real Espera, o que tem nesse lugar para a gente se esconder? Pô, eles foram na sala de cirurgia? Eles foram na sala de cirurgia Eles entraram no lugar errado Um deles vai ser o Pink Ela E ele vai ser o Yellow Sou eu Eu estou vivo Não Ashley, olha quem está na janela da nossa casa Meu Deus, é o Blue e o Huck Wuck Sim galera E se vocês não deixarem o like Eles vão entrar na nossa casa Então deixa o like para salvar a gente Eles estão lá na janela Sai fora Sai daqui Deixa o like rápido para salvar E vai, deixa o like Clica no botão de se inscrever-se O botão do like Ou inscreva-se Aparece o sininho Vai todo mundo Não Eles foram embora? Foram Yeah Bora galera Eles foram embora E hoje a gente vai reagir Graças a vocês que salvaram as nossas vidas Aos melhores shorts E os melhores TikToks De animações de Eu não sei E hoje a gente vai reagir As melhores animações de Poplay, timing, rainbow frame É, ela falou tudo Mas tá bom A gente podia ter falado juntos né Vamos lá assistir a primeira animação Ashley, se prepare Vamos lá Tá desenhando É, isso a galera tá vendo Ashley Ele está desenhando Agora quem ele está desenhando? Animazinho Ah, ele queria ter um pet Ah, que fofinho Mas será que ele não ia engolir eles? Oh, oh O Huggy Wuggy pisou num animalzinho dele Um balão de desenho Não Não, Huggy Wuggy Acaba com ele Não, é um balão Só não precisa acabar com ele Não, acaba com ele O Huggy Wuggy Acabar com o Huggy Wuggy Vai dar briga Vai dar briga Cuidado Deixa o coelhinho agora Nossa, o Huggy Wuggy Correu do Blue, galera Nunca achei que isso ia acontecer algum dia Vai lá, pega ele É que ele tá errado, né Ele pisou no balão Ele acha que os balões são Na verdade ele mais Curou ele Curou a cabeça do Blue Ele é um balão também Tá pedindo desculpa Deixa a cabeça dele Tá enchendo Soprando Ae Ae A coroa Deu certo Boa, boa Deu certo Ele não gostou muito Tá triste Que furou o balão Tem até uma bola falando no histórico de balões Ele está enchendo o outro Olha aí o outro O Blue gosta de balões, galera É verdade, ele fica bravo que estoura os balões, né? Eu achei que a lógica era porque estourava os balões E aí ele acordava É isso a lógica, na verdade Porque ele fica saindo uns erros dele Porque ele está dormindo Aê Tirar a polícia o Joggy World Virou amigo do Blue Só que quem já encheu o balão Sabe que dói até É muito ruim Mas deu certo no final E eles viraram amigos, bora ver a próxima Vamos lá, eles estão nos backrooms O que é isso? Eu acho que os backrooms O Red prendeu a momi no backrooms E agora Bebê Ah, ele viu um escorregador Ele vai fazer o escorregador, né? Criança, escorregador Entra aí Não 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 bota a mão nisso aí, menino Não Ele vai te demorar, criança Virou lanchinho Ah Acho que era o Baby Long Legs Por quanto que era um balão amarelo É o balão Corre daí, mulher Sai daí Agora vocês viram dos balões dele Se apaixonou pelo Blue Peraí, peraí, peraí Para tudo aí Peraí, peraí Peraí A momi se apaixonou pelo Blue Porque ele é azul Igual o Baby Long Legs O Baby Long Legs Também é azul Mas então Ela se apaixonaria pelo Huggy Wuggy também Porque o Huggy Wuggy é azul Ou seja Ela está apaixonada pelo Blue Porque acha um Blue bonito É Realmente Isso me deixou muito curioso Ah Só que ele está procurar o Baby Long Legs Ele vai ajudar agora Ele vai ter que salvar Que isso? Ah, está tudo encher um balão? O Green não consegue encher o balão Ah, achou que era o Baby Long Legs Ah, está achando que era o Baby Long Legs O cabelinho dele É um gato É um Candy Cat É Salvou o gato Porque o gato ia ser devorado Coitadinho do gatinho, né, galera? Que bom, salvou o gato Que bom Não, era o Baby Mas salvou o gato E cadê o Baby? O Baby parecia ter sido engolido pelo Orange Será? Ali, achou Cuidado, Baby Meu Deus, meu Baby Ai, ele está brincando com o Baby Ai, achou o Baby fofinho, galera Família feliz Agora cadê o Purple e o Red? O Red não gostou nada disso Não gostou nem um pouco Próxima animação Eu não tenho nenhum amigo Ninguém gosta de mim porque eu sou um monstro É você ser um amigo, Huggy Você quiser ser meu amigo? Sim Pra ser amigo do Boyfriend O Huggy Wuggy precisa fazer batalha de rap, não é mesmo? Vamos ver Olha ali, até o Fred está lá Todo mundo, a Chica Ele ficou triste, vai perder o amigo O amigo está indo embora Olha aqui, Huggy Vamos lá dançar Vamos lá dançar Eu não sei cantar Você sabe esse é ele Agora Todo mundo sabe cantar, ó Mal ou ruim? Todo mundo canta, vai Todo mundo canta Mal ruim, mal bom Nossa, agora chegou todo mundo Galera louca Boa O Huggy Wuggy tirou nota 10 E você viu que o Boyfriend foi um amigo atencioso Viu que o amigo estava triste Falou, não, vem cá cara Você vai aprender a cantar assim Mas calma que tem mais animação Ei, Banzo, você está bem? O Banzo do mal Batalha de música Agora a gente vai se divertir? Nossa, o que aconteceu? O negócio atacou ele Não, o que está acontecendo, gente? Deus, o que é isso? Ué, por que ele está batalhando o Banzo e o Boyfriend? Não estou entendendo E por que ele está sem a pele dele? Ele está tipo Sem estar todo amarelo, só um pedaço Eu acho que o negócio que cobriu ele, Preto Ah, o negócio do mal Aham Tipo do Venom que cobre ele É, tipo isso Você tem que acertar as paradas, vai, Boyfriend Ah, aquele mod que é super complicado Que a gente não conseguiu passar Sim, sim Ele está derrotando o Banzo Será que ele vai conseguir? Virou o Super Saiyed E agora os botão E o Boyfriend é o Flayer Está acertando tudo E está acabando com os dois malvados Vai lá, salva ele Vai lá, está salvando ele Aê Da gosma do Venom É, é o gosma que tem o Venom Ele salvou Pressiona aquele lá para ganhar Vai, clica Não é uma... Acho que é uma armadilha Vai logo você apertar o botão Nossa Não Erro, deu erro O que eu falei? Não, é erro O que acontece é para ganhar o jogo Ele salvou Caraca, eu não sabia Eu achei que ele ia apertar aquele botão Porque estava com a cor do Venom E ele ia apertar E a parada do Venom Ia pular nele E ia ser mais legal Se fosse uma armadilha É, mas daí... Esse é um final surpreendente Bora para o outro Isso não é justo Quem é esse? Ah, do capítulo 3 Do palco de time Ah, que estragou ele Ele vai ter que arrumar, né? Vai ter que consertar Agora vai ter que pegar a chave Para o Sabat Smith Não faça barulho Não faça barulho Eu podia ter saído sozinha Mas eu estava cansada É sério isso Nossa, ali Para ir para a Play Care É, eles agora vão para a Play Care Vamos ver se vai dar certo Isso aí Ele ia fazer experimentos Com as crianças Desculpa por interromper Mas vocês estão falando sobre mim Essa é a Play Care Então, onde estão as crianças? O Gregory O Gregory Caraca, estão todas as crianças lá Olha, o Baby Long Legs Parece o Baby Long Legs, né? Está todo mundo ali Ferro É uma armadilha Ele vai se convocar aqui O Poço Bunny Agora temos que salvar ele Crianças, agora vocês estão livres Foge, criançada Corre Meu Deus Foi atropelado Deve ter doído É, deve ter doído um pouquinho, não é mesmo? Mas, ele salvou as crianças Ou será que não? Será? Vamos lá Ela disse que é um lugar bom para deixar aquela máscara Vamos lá Ele achou a máscara Ele achou Não Ele vai colocar a máscara? O player vai ser do mal? Perguntou o que estava na mão dele Por que está tão assustado? Por que está tão assustado? É perigoso É perigoso Não pode pegar Não, 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 é perigoso É perigoso O cara usava a máscara E ele era muito louvado E fazia experimentos com as crianças Nossa Virou o Pinóquio É, galera Todo mundo realmente está achando que esse cara da máscara do capítulo 3 do Pop Playtime Vai ser o vilão Tipo um cientista tipo o Red Caraca Tem até o Gloom Isso é muito triste Ele disse O Gloom e Black estão todos na máscara Ai, ele tirou Não, era só tirar a máscara Era só tirar a máscara Pera, mas ela está pensada que não caiu em alguém? Eu não sei O importante é que era só tirar a máscara que salvava Quem coloca a máscara fica malvado Oh, meu Deus, Ashley Uma máquina trituradora Ela está vindo, cara Como que você conseguiu falar um nome tão grande assim? Vai, vai, vai triturar nós Galera, deixa o like para somar Vai, deixa o like rápido Que isso que se disse Vai, que se disse Dá assustado Dá assustado Deixa o like rápido Nós vamos ser triturados Não, 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 galera Deixa o like para salvar a gente E isso Vocês salvaram a gente Obrigado a todo mundo que deixou o like E se você deixou o like Aproveita e clica no botão de inscrever-se No sininho em todas as notificações E se você já é inscrito Comenta aqui Eu sou da High Game E a gente vai estar dando Coraçãozinho Bora para o vídeo Vamos lá, galera Hoje a gente vai ver Coisas de máquina trituradora Do Pop Playtime Do Rainbow Friends O que é isso? O Rainbow Friends Sabe falando que é Breakdance? Não, não Cuidado, Blue O que está acontecendo? Blue? Hã? Não Piruleta Ele está rodando Roda aqui Helicóptero, helicóptero Eu estou voando Bungou? Nossa, eu estou voando para fora do mundo Estou para o espaço Roda, Regina Roda, Blue Roda, Blue Tchau, Blue Impressionante O que vai acontecer nesse aqui? O player está correndo Ele achou o Blue e o Red Estou assistindo o quê? Pai também vloga Estou assistindo o pai também vloga Vloga ou não vloga? Vloga O que é isso? O que é isso? Está dançando Breakdance O que é isso? Está fazendo Breakdance O que é isso? A gente está maluco, gente O que é isso? Eu nem lembro Tem isso aí no jogo? Não tem, né? O que? Esse portal que passa assim Acho que não O que é isso? Meu Deus Está maluco, velho Outro e o outro E agora? Abriu o portal Não, ele vai cair na trituradora Na máquina trituradora Não, Orange, não Eu acho que foi o Orange Ao contrário do Blue Ele não saiu voando até o espaço Só Foi esmagado Oh my God Imagina a gente assim Dentro do Poplar Time Que é o player Encontra o Orange O Blue E o Green E o Green, galera O Green está fazendo Ele treinando bem de boa, né? De repente Ele quer manter o tanquinho dele Quer deixar Ah Gente, disse que ele está malhadão Não, player Você não vai aí, né, player? Não, o Red Virando piruleta Juntando o Bright Dance no mar Não, vai ser sugado pelo negócio, cara O que ele está fazendo? Eu não sei Ele vai ser esmagado Não, Red Sai daí Red Tá maluco Não Não Acho que lá se foi o Red Já era Será então que não vai ter capítulo Ele está voltando Que isso? Que isso? Ele está voltando Reverso Reverso Nossa Helicóptero Do nada Helicóptero Red, onde você vai, seu maluco? Saiu voando agora Não Ele foi atrás do Blue, certo? Eu tenho que ir lá salvar o Blue Eu vou lá atrás do Blue Tchau pra vocês Tchau, Red Ai, ai, ai Agora Não, de novo o Orange De novo, agora o Orange está no Pop Playtime No Pop Playtime? Que isso? Será que vai ser esmagado? Por que eles ficam virando piruleta? Eu não estou entendendo esses vídeos E ainda no ar Que isso, família? Alguém sabe explicar Se você sabe por que eles estão virando piruleta Comente aqui Eles vão montar no capítulo do 2 Um grupo de... Eu já sei K-pop? O que? Eles estão fazendo uma banda Daí no próximo capítulo Eles vão estar todos dançando breakdance Assim, cantando Com a participação do boyfriend e a girlfriend Só pode ser isso Porque não faz sentido nenhum isso aqui E ele foi atrás de todo mundo também Foi todo mundo Ele foi atrás do Green Que estava indo atrás do Roar Do Red Que estava indo atrás do Blue Para poderem fazer o capítulo 1 2 Oh, eu tive uma ideia Será que no capítulo 2, galera? Vai ser no espaço? Exatamente Vai ser tipo Algo a ver com Among Us? Eu li a sua mente Nossa, que tal? Teorias Among Us, sucesso Pop Playtime, sucesso Rainbow Friend, sucesso Junta tudo e... Muito sucesso É E pai Será que toda vez Que o Among Us verde é o impostor É o Green? Já que Quando ele tem uma língua assim gigante Que vai voando O impostor às vezes Daí o Green também Será? Ah, não tem nada Mas pode ser Que isso? Rubi Lupe Agora eu acho que não é esmagando Vamos ver É uma historinha Feita no papel Eu acho que papel é fake É tela verde É tela verde, né? O dedo do cara está em cima do cara 1 mais 4 igual a? 5 Coloca a resposta nos comentários Coloca aí, galera É 5 mesmo? 1 mais 4? Ou é 14, será? É porque 1 mais 4, 14 Não, acho que não O que é isso? Ele está sendo nevado Não Não, ele vai ser truturado Salve ele Ele vai querer pegar batatinhas Salve ele, galera Não Tadinho Não Ajuda o cara, velho Ajuda ele, família Salve ele Quem salvou ele? Um cara Um Mibes de Preto O cara que salvou E tem terno e gravata Não sei E ele comeu a coxinha E ele ganhou o frango Caraca, hein Eu não sei quem é Mas salvou Como seria a Momi Long Legs Rainbow, galera Olha aí Arco-íris Olha ela Que isso? Nossa, tá uma loucura, galera Ela tá sendo truturada Corre daí Não, não coloca o pé Vai puxar o pé também, mulher Ela puxou o pé É óbvio que ia acontecer isso Nossa, já foi um braço Não Não, Momi Agora foi o bumbum Não Foi tudo Não Já era a Momi Nossa, ela ficou elástica Ficou elástica A mãozinha vindo A mãozinha vindo A mão do vilão Do capítulo 3 Do Pop Playtime Vem salvar ela A experiência 1437-49 Uou Não é 1.007? Eu não sei Eu tô chutando o número Deve ser Você que falou Eu não sei O que está acontecendo aqui O capítulo 3 Seria em Pop Playtime Ah, olha Acertou ele Se fazesse uma parceria Do Pop Playtime Com o Rumble Friend Seria da hora, né Sim, seria muito da hora Corre, corre Mãozinha Cuidado, cuidado Vai, bate ele Não, ele está vindo De um jeito Parecendo que está voando Corre, cara Vem Meu Deus Não, pode ser montar Pão na orelha Corre, velho Corre Para de ficar olhando Para trás Parece o pé Quando está jogando Eu falo Não olha Ele olha Não olha Mas olha Isso aqui parece muito real Imagina o Rumble Friends Assim, muito real Incrível Vai ter o Purple O Purple fica no esgoto Nossa, mas seria demais A qualidade assim Do Rumble Friends É O Rumbleverse é outro jogo de luta Estou confundindo tudo Né, seria muito da hora Sim Caraca, o gráfico incrível Ele foi salvo Ele conseguiu escapar Sai de pau pra ele O Purple não pegou ele Impressionante O que está acontecendo O Slime Cat Aprontou mais uma, hein Eu acho muito bom As animações desse canal Vamos ver Agora tem todo mundo de boa Não me diga Estou passeando O restaurante do Máscara Do capítulo 3 do Pop Playtime O que ele serve É que ele vende? Máscara? Falou, vem cá Dá máscaras pra comer? Dá máscara pra comer? Eu acho que não Eu acho que é comida envenenada Todo mundo foi lá E galera, estamos aqui Uau Que impressionante Os caras não abriram a porta Eles quebraram a porta Nossa, pera aí Esse Blue Eu acho que comeu demais, né? Nem foi no restaurante Já comeu muito Opa, o que será que ele vai colocar na mesa? Estamos ansiosos Nossa, colocamos pratos com maior delicadeza Parece um hipopótamo Pisoteando um monte de flores O que é isso? Oxi Altou o garfo dele Mas está ali, ó Caraca Tacou um molho de tomate na cabeça dele Ah não, ele esmagou ele Ih Quiseram ele virar um polvo Ele é o comida Não, Blue Que isso? Ele transformou todo mundo em lanche Eles são comida Não Acabou o Rainbow Friends F Rainbow Friends Era o Red Era isso que eu ia falar Cadê o Red? Caraca Os caras misturaram Rainbow Friends Com pó Playtime E um restaurante muito louco Loucura, 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 bicho Vocês acham que acabou a esmagação? Acabou não Olha aí, ó Fizeram mais um Que isso? Nossa Rainbow Friends tudo bugado O que é isso? É um Blue Mami Long Legs? Blue Long Legs Corre daí, velho Nossa, um bicho mais assustador que o outro Corre daí, velho Sai daí Sai daí, velho Você tá doido Olha, que linda Capaz, um monte de gente A pegada dele Puxa, vai Ativa a alavanca Tchau, Blue Eu gosto do Blue Eu gosto do Blue, galera Eu tenho uma coroa, galera Eu também gosto do Blue Não é minha mãe que eu tô falando Eu tô falando coroa de cabeça, galera Não, Blue Meu Deus Não, Blue O Blue, coitadinho dele Ele gosta de adversário Ele só não gosta de história em balões Não, Blue A Sophie também não gosta de história em balões A Sophie também não É, F, Blue Blue ficou todo elástico, de repente Já era F, Blue, era Galera Olha só Essa foto aí Do Blue Na vida real Será que essa foto é real, Ashley? Olha Você disse que na vida real Então pode ser real Será montagem ou fake, galera? E essa outra aí O que você acha, Ashley? Eu acho que é fake Será, galera? Comenta aqui Real ou fake Que a gente vai estar dando Coraçãozinho E deixa o like em 5 segundos Pra ele não aparecer na nossa frente Nem na frente de vocês Valendo 5 4 3 2 1 E Sejam bem-vindos ao canal Pai também Vloga Vloga no vloga Vloga Olha só, galera Esses vídeos aqui fez muito sucesso E a gente vai reagir de novo Que isso? Hã? Vazou o bumbum ali do cara Que isso? Do nada Agora o Blue vai atacar ele Do nada Do nada Olha isso, o Blue O Hug e o Hug Aqui se missa E tá todo mundo junto, Ashley Sim, pra pegar ele Ai, meu Deus Não faz isso, cara Nossa Pra criança, pra adulto Não é uma boa ideia Caraca, ele tá fazendo parkour Na vida real, Ashley Olha uma mini A gente podia fazer isso, né? Tá brincando Nossa, o Green bateu nele Fazer um parkour? Melhor não Igual que ele tá fazendo Não, não Desse jeito Fazer um parkour Tipo no parquinho de criança Aí dava, né? Ah, tá Não, daquele jeito Que a Olly fez Ele não dá, né, galera? Olha lá, olha lá Ele subiu na árvore E a galera tá esperando ele O Red morreu Ah, o Red viu ele Não, corre Corre, cara O que aconteceu? É que ele tava escondido Eles não tinham visto Daí o Red Eu acho dele Tô pra olhar pra cima Nossa E aquele ali O Orange? É o Orange Meu Deus Pegou já Nooooh Levou um socão Ave Já era, galera O Blue Green Pegaram ele Mas eu vou te falar Isso aqui tá mexendo Montagem, dona Ashley Não me diga Será que é montagem? Vamos ver que tem mais aparições Na vida real E tem mais, Ashley Olha isso O cara usa uma câmera Na cabeça 24 horas por dia Aham Ou será que é dentro Do zóia dele? Oá O que é esse? É o Green O que tá acontecendo? O Green foi embora Não queria Ele falou Ele foi embora Que isso? Nossa O Blue tava no quarto dele Corre, cara O que aconteceu? Ele saiu da cama E foi parar no... Na pizza? Foi na pizza Ela tá cheia de molho De pizza Meu Deus Nossa, corre, cara Quem pegou amarelo com azul? Amarelo com azul Não tem entendendo mais nada Só corre Esse cara corre Se eu corresse tudo isso por dia Eu tava magrinho O que é? O Hug, Hug O Hug, Hug Ah, Manda Aventureira É a Manda Aventureira? Não, eu não sei Aquilo não é a Manda Aventureira Olha Uma versão abogada dela? Não, eu não sei Eu só sei que ele foi Num lugar mais abandonado Que tudo E eu nunca entraria aí Eu acho que o pior Que ele saiu de casa Sai desse lugar Olha isso Onde que ele tá? Ele é maluco, Ashley Eu tô me dizendo Meu Deus Corre, maluco Corre White Nossa, só Isso aí Agora, dessa vez Ele fugiu pelo menos Não Dessa vez ele não fugiu Só porque você falou É, é, galera Não devia ter falado isso Opa Temos uma animação Temos uma animação Aqui, Ashley Olha Cuidado, player O pulo tá chegando Ele disse que não tem ninguém ali Galera, tive uma ideia Se vocês querem que a gente faça dublagem Dessas séries Dessas imagens Desses animes Desses desenhos Desses negócios Que não tem dublagem A gente pode fazer, hein Só depende de vocês Comenta aí Quero dublagem Quem sabe a gente não faz um canal Só de dublagem, né Ashley? Pode ser Seria legal Porque tem muito vídeo Que a gente quer assistir dublado E não tem E vocês também querem Então a gente vai traduzir Vai lá O que aconteceu, Ashley? Agora ele vai pegar ele Por quê? Eu sei lá Ele disse que só quer brincar Ele só quer brincar, Ashley? É, e o player falou Que não tava entendendo nada Ah, ele não queria matar ele, galera Ele é paz e amor Paz e amor, tudo bom Paz e amor Olha, ele sofria bullying Coitadinho Coitado Ali, ele teve uma ideia Eles podem brincar juntos Isso mesmo O Blue é gente boa, hein E o Blue também Eu falei que o Blue é meu favorito O Red é bom Ele estragou É do mal Boa, eles vão brincar juntos Olha lá Tá fazendo um carcelinho? O que aconteceu? Agora a gente sabe do lado mal dele? Bom, Chucky Agora a gente vai fazer um exemplo Como fosse uma dublação nossa, tá, galera? Pra você Você é o... Esse Ai Ai, você machucou muito Hã? O que é isso? Onde? Ai, o que é isso? Não tem nada ali, não Ué Tô com medo, gente Ai Morre! Meu Deus Ai, meu Deus Ele tá me dando muito medo Ah, pera, cara Eu só queria um amigo pra brincar junto comigo Quê? Vou te mostrar minha fita e você vai entender tudo Ok, entendi Olha, eu era um cara legal, mas todo mundo me zoava Tacava o tênis na minha cara Até o meu olho caiu Eu queria só brincar, ser feliz Mas todo mundo me trollava E eu me sentia tão triste com isso Oh, tadinho de você Não fique triste Pera, a gente pode brincar junto Sério? Sim Olha, vamos fazer um castelinho O que você acha? Ai, eu acho muito legal Mas espera Não, eu não quero você Você também vai me trollar O que que aconteceu, Blue? Não existe humanos bons Todos são malvados Corre, meu Deus Volte aqui Eu vou acabar com você, Elon Eu corro Não, por favor, eu tô te implorando Me machuca Ah, o que eu tô fazendo Porque eu fiquei agressivo Ele terminou a torre Ah, ele quer ser meu amigo mesmo Ah, me desculpa, amigo A partir de hoje você vai ser meu amigo E vai pra minha festa de aniversário Olha meu bolo Eu quero todo bolo pra mim E aí, galera, gostaram? Sérgio e Paula Estou de improvisar Estou de improvisar Gostaram da dublagem? O que vocês acham? Tem que fazer um canal de dublagem, né? Dublagem, comenta aqui que a gente vai estar dando Corre, tontinho E não parou por aí, não Tem mais na vida real, hein, Ashley Estava descendo escala O que que tá acontecendo aqui? O que vai acontecer? O Green tá fazendo o que? Não, ele tá armado Que isso? Corre, homem Calma aí, Green Ih Até o Kismite Do nada ele virou Kismite E virou E ele virou o Orange O que 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 tá acontecendo? Coisa doida Isso é Olha o Rogue, oi Ele virou o Rogue, oi Corre, homem Corre, vai passar no parkour Caraca Esse cara é bom Ele faz parkour Se joga aí Da verdade Virou A namorada do Blue Eu não sei mais o que que tá acontecendo Eu sei que esse cara Ele tá no telhado, maluco Isso, que doido Vai quebrar o telhado Vai ficar com goteira na casa O homem vai ficar louco com você Nem vai O problema não vai ser nem o Rainbow Vai ser o dono da casa pegar ele Ai, meu Deus Corre Meu Deus Nossa, eu não sei Ele tá no telhado A preocupação é as goteiras Que vai ficar dentro da casa Daqui a pouco vai cair Vai quebrar a perna Lembra que a gente tinha goteira Na nossa casa antes? Eu lembro Na casa lá no Brasil Lembra que no seu aniversário Fez uma cachoeira É, galera E daí ficou todo alagado E não tinha dinheiro pra arrumar o telhado não Naquela época era tenso O cara Calma, cara Eu vou arrumar seu telhado Eu pago ele Ele falou Ai, então ficou tudo boa Ficou tudo boa Eu só quis a câmera Agora ele pode gravar os vlogs dele Vamos lá O que que está aprontando nessa animação aqui? Rainbow Friends Olha o player O player tem um pé assim na cara É um pé de pai também, vloga Eu acho que tá errado Não, é um pé de player É verdade Caraca, ele vai jogar um jogo da hora, hein? Ficou doido pelo jogo Uou É aquele de acertar igual do Do Banzo Bunny Provavelmente O que que ele tá fazendo? Almoço Deu play Eles estão brincando Tirando foto Que isso? O Green quer demorar o Blue O Tito é do nada O Red está pistola Que isso? Toma isso Vocês são malvados Vocês não são bons Eles viraram Jitos Os coloridos Viraram cheios coloridos Corre, corre Corre, rosa daí Corre o negócio que eu falei Não, não, não Ela vai virar o que? Um Cheetos rosa Caraca Agora eles vão Vai Fiz um marshmallow Vai colocar coroinha Pra ficar bonito? Ah não Tá cortando Nossa Pra máquina de doce dele Que malvado Ah, então é assim que ele faz os doces É assim que faz os doces Olha lá o Purple chegando Agora o Purple está todo triste Quero tirar o negócio da cabeça do Purple Não vai dar certo não E agora? Meu Deus Um guspão assim na cara dele Come lá Eu estou tentando tirar ele de lá de dentro Não vai dar certo É muito macarrão Já sei o algodão doce Não, sorvete Hum, esse daí eu fiquei com vontade, sorvete Coitado dos Rainbow Friends Viraram tudo lancha Dois pedidos já foram feitos Nossa senhora Esse já tomou Orange é um flash Orange é um flash Orange é muito rápido O que ele vai fazer, será? Ah, tá desenhando a linha dele pra ir Boa, fez uma armadilha Vai cair na armadilha? Ele caiu na armadilha, não Oh, oh Orange, não Por lá, você veio Orange Ele usou um prato? Ele está segurando a colher Orange é forte desse tamanho Nossa, botou fogo Virou Charmander Virou Charmander O Red virou o frango Não, o Red, eu achei que você estava falando Orange O cara está bravo que a comida dele não está chegando Coloca lá o frango Boa Marshmallow tem frango? O que é isso, galera? Faz sentido aí Mano Então, acho que não era o que era pra ele estar comendo Eu também não tentei nada Até ele não tentei, não imagina a gente Nossa, ele virou churrasquinho Vai, viu? Curioso O que acontece com o curioso? Eu não sei, é algum ditado? É, eu esqueci qual que é o ditado Dá zero pra ele O próximo apareceu mais aqui na vida real, Ashley Um blue misturado com amarelo? É a bruxa O cara viu uma bruxa na casa do João e da Maria lá E ele falou Nossa, vou correr dessa bruxa Orange, meu Deus, corre Nossa, a bruxa é cabulosa, hein? Olha, galera Você transforma nos bichos? Não tente em escalar desse jeito Ele é um profissional que faz isso Oh, oh Lá vem o Orange Pra quem não sabe Uma vez eu quebrei já o braço Porque eu caí de uma árvore E fui subir na árvore Então não indico, tá? E corri uma vez no molhado Dentro da escote Uma poça molhada Deslizei E cortei minha boca Então Tome cuidado E não corra Quando os pais falam Corre, filho Isso mesmo E eu quebrei uma vez o meu pulso De um jeito muito tongo Eu fui o primeiro dia de aula da minha vida Eu tava na creche Na creche, não No prézinho Tava andando Bem de bola Correndo Brincando Até que eu peguei e caí Eu acho que em cima do meu braço Não sei o que que eu fiz Que eu acabei quebrando o meu pulso Então Tomem cuidado E é isso Lembrando que esses vídeos aqui São parkour feitos por profissionais Espero que vocês tenham gostado Clique no botão de inscrever-se No sininho Então Pra gente chegar a 1 milhão e 400 mil Inscritos Beijo filharada Até o próximo vídeo no Pai Também Vloga Vloga Tchau Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Vai Quem Que geral É Clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho